Eu saio pra trabalhar todo dia num dia normal, num dia normal, quando a Supervia não dá pane na parte elétrica, quando o BRT não dá pane no motor, quando os ônibus estão circulando normalmente na cidade, quatro horas da manhã, pra mim poder chegar no Leblon, sete horas da manhã. Só que hoje tá em greve, os rodoviários tá em greve, entendeu? Eu tô aqui no ponto de ônibus esperando uma porra de um ônibus e não tem ônibus. Aí eu liguei pro meu patrão e ele falou, não, quero saber, dá teu jeito, você tem que tá aqui sete horas da manhã. Como é que eu vou fazer? Como é que eu vou fazer, porra? Fala pra mim, fala pra mim, eu moro em Costa Barros, Costa Barros. Como eu vou chegar no Leblon sete horas da manhã se não tem ônibus nessa porra, caralho? Eu faço o quê? Vou de avião? Vou de carroça? Eu vou alugar o caveirão da polícia pra mim poder chegar no Leblon. Vai tomar no cu, porra. Esses patrão pensam que a gente é o quê? Saco de lixo? Guardanapo, papel higiênico que a gente usa e joga fora, porra. Não pensa um minuto na gente, caralho. Vai tomar no cu. Dá o meu jeito é o caralho. Dá o meu jeito é o caralho. Não tem ônibus? Foda-se. Foda-se. Eu não vou trabalhar. Foda-se. Foda-se.